Oi meu amorzinho, amor linda do mundo inteiro, tudo bem? Vamos finalmente abrir esses produtinhos, esses perfumes, esses cremes, esses sabonetes da Natura Se você gosta da Natura, meu amor, já começa deixando um like então pra gente conhecer essas coisas aqui, tá? Deixa um like, se inscreve no canal, tá bom? Se você gosta da Natura, se você gosta de saber Só os produtos da Natura, já fica aqui com a gente, aqui sempre tem caixinhas da Natura, sempre tem resenhas da Natura Então já se inscreve, já fica por aqui e vamos abrir esse perfumaiada Perfumaiada essas que quem enviou pra gente, quem enviou para a minha pessoa Foi a lindeza da Cintia Multimarcas, um beijo Cintia, mais uma vez, muito obrigada meu amor Pela confiança, pela caixinha maravilhosa, recheada, sem, é uma caixinha gente, sem miséria Sabe quando a coisa é sem miséria? É as caixinhas da Cintia, é sem miséria, ela coloca mesmo, quer nem saber Então meu amor, eu só tenho que agradecer a você, né? Por essa confiança, por esse carinho tão lindo aqui comigo Eu vou deixar aqui o Instagram da Cintia e aqui embaixo, na descrição, tem todos os links dela Tanto da loja, quanto do Instagram, quanto da página do Facebook, tá? Então vale a pena vocês ir lá, conhecer o trabalho dela, ela tá sempre com promoções na lojinha dela Tá sempre com baseada, fala que é baseada, né? Aquelas coisas em promoção, aquelas coisas que ela quer mandar embora logo Então acho que vale a pena vocês ir lá, conhecer a lojinha dela e já também seguir ela no Instagram Que ela tá sempre postando as novidades lá nos stories, lá no feed, então é bem legal vocês seguirem a Cintia também, tá bom? Vou deixar aqui embaixo, vou deixar por aqui o banheirinho dela Só que também aqui na descrição tem todos os links que você, ó, já cai direto lá, meu amor Só que aí tá aí em cima que você cai lá no Colna Cintia Vamos começar com esse vídeo aqui, vou começar com essa linha aqui da Águas, tá? Natura Águas, ela mandou o Verão Dourado mais o Hidratante, tá? Que foi um, que é exclusivo do ciclo 16 Então a gente tem aqui o, a Colônia, né? Deixa eu ver se é essa Acho que se ela aqui é a Colônia, deve ser, ó E ela mandou também o Desodorante Hidratante, ó, ela mandou os dois Começando que essa embalagem é linda, né? Eu amei essa embalagem super verão, super maravilhosa, com abacaxi É maravilhosa, cheirinho da cor também Vamos começar pelo creme, que tem 150 mieles, meu amor Ai, que creme lindo! Pensa embalagem, que coisa mais rica! Olha, eu estou de abacaxi Eu quero ver o cheiro disso, pera Nossa, ele tá aberto, ó Ai, que delícia! Meu Deus! Cabe? Nossa! Estou imaginando o perfume disso aqui Sabe aquele cheirinho de verão? Nossa, gente, que delícia, assim, já Não é aquele cheirinho de verão, aquele cheirinho de verão gostoso que a gente gosta? Ai, que creme gostoso, ó E ele é grossinho, ele não é finho, não Olha Gente, se o creme já é assim, você imagina? O perfume Que delícia! Sente a de Deus! Nossa, é um doce É um doce verão Muito suave, muito gostoso, maravilhoso Hum Ai Eu amei isso daqui, gente Ai, que delícia! Vamos ver o perfume Porque eu já enlouqueci no creme, imagina no perfume Vou abrir aqui, ó Sim, que coisa boa é essa? Olha essa caixa, que coisa mais linda, gente Só a caixa já é linda Só a caixa já ficaria só com a caixa Tipo, ó, eu trouxe a caixa pra você, tá? Tá bom, obrigada Olha que lindo Olha só o cheiro É esse cheiro que tava saindo, transbordando na caixa Lembra quando eu gravei o vídeo abrindo a caixinha da Natura? Era esse cheiro que tava evaporando, gente Olha Que coisa boa é essa, Cintia Maria Nossa Eu não tenho como explicar pra vocês Eu queria que vocês sentissem o cheiro daí Pra vocês verem Que delícia, que delícia, que delícia Nossa, é aquele docinho que eu amo, gente Aquele docinho suave, sabe? De dia, aquele docinho durante o dia Ai, que delícia Sabe o que eu queria saber? Se esses perfuminhos da água tem um borrifador à parte Sabe me dizer se tem? Porque se tiver eu vou querer comprar Porque é melhor, né, borrifador Do que abrir assim Eu acho que assim desperdiça muito, ó Assim, tá vendo? Eu acho que tivesse um borrifadorzinho Se tiver à parte, gente, me fala Me fala aí, Cintia, se tem que senão eu vou querer Eu amei Nossa, olha que tá bom Agora que ficou bom Ele tem cheirinho de fruta mesmo Tem cheirinho mesmo de frutinha Hum, uma delícia Nossa, apaixonei mesmo De verdade, apaixonei mesmo Vamos para o próximo Que é essa linha aqui maravilhosa, ó Já falei dela mais ou menos, né Lá no outro vídeo Que é a uva verde e água de coco Ela mandou o creme Mandou o perfuminho E mandou um sabonete Eu amo sabonete Eu falo pra vocês Se você quiser me estar feliz Me dê sabonete Porque eu amo sabonete Vou começar a abrir um fureiro aqui mesmo Porque eu quero ver o cheiro do sabonete Embora eu já usei o perfume Confesso que eu já usei Não resisti Esses perfuminhos que ela me mandou São muito verão Sabe, foi até bom ela ter me mandado esse verão Porque os perfuminhos que eu tenho aqui São todos perfumes noite A maioria E esses daqui eu vou usar bastante no verão Olha, gente, é transparente Ai, que delícia Parece aquele esguinho serinado, sabe, ó Ele é meio transparentezinho Nossa, que cheiroso Hum Esse eu tinha gostado já mesmo Porque eu já usei o perfume dele Mas quero dizer pra vocês Que são perfuminhos frescos Sabe, são cheirinhos, aliás São aqueles cheirinhos frescos Aquelas coisas frescas De verão mesmo, sabe Então se você gosta de coisas leves E bem cheirosinhas Acho que essa é a linha que vocês vão gostar Tanto essa quanto aquela outra Que eu mostrei antes dessa Então é uma delícia aqui no meu braço Aí tem o creme também, ó Esse aqui é o Body Splash Que eu já usei Que foi pra vocês que eu amei Ó É assim É muito gostoso E ele tem uma fixação boa Tá, eu já usei ele Desde quando chegou Eu já usei na mesma hora Ele tem uma fixação muito boa Como todos os perfumes da Natura Na minha pele Ele dura muito O cheirinho fica Noite, dia Se eu não tomar banho Ele não sai Então esse aqui também Tem uma fixação boa Embora ele é bem mais leve Do que aqueles outros perfumes Mais forte, né Mas mesmo assim O cheirinho fica Durante o dia Fica uma delícia Eu amei essa linha Muito girosa Muito gostosa Muito fresh Muito verão 2020 Isso aí E também tem o creme corporal Aí ela fala aqui Que esse kit todo Ele é exclusivo Do ciclo 17 Não virá mais Nas próximas revistas Mas pode ser Que você encontre O kit aonde? No site da Cintia Tá? Que o link tá aqui embaixo Então pode ser Que isso aqui não venha mais na revista Mas lá no site dela Na lojinha dela tem Então vocês vão dar uma olhadinha Se vocês querem esse kit maravilhoso Vou abrir aqui o creme Embora já passei aquele outro Mas a gente nem testava Nossa que grande Esse tem 200ml Ele é maior que aquele outro Aquele outro tem quantos ml? O outro tem 150 Esse tem 200ml Então tem 50ml mais É maiorzinho Vamos ver se o cheiro é igual É igual Vou passar por cima Tá gente? Ah esse daqui parece que ele é mais fino Que aquele Olha a impressão Ai que delícia Parece que ele é mais fininho Que o outro que eu usei Antes desse Tá vendo? Nossa gente Mas é uma delícia né? Vocês também vão viciar Nessas coisas de corpo? Gente Porque eu sinceramente Esse negócio comigo Acaba rapidinho Porque eu tomo banho duas vezes no dia Eu uso creme e perfume Duas vezes no dia Nossa que delícia Hum Gostei de ele aqui Toda cheirosa Bom esse kit aqui Não é novidade pra vocês Que eu gostei dele Porque eu já falei Que eu tinha gostado dele Em outro vídeo Então é um kit muito gostoso Que eu indico muito Até pra dar de presente Gente Natal tá aí Eu acho legal vocês irem lá Dar uma olhadinha E dar de presente no Natal Gente Eu ia amar ganhar um kit desse no Natal Porque a gente já me presenciou Mas se é assim Tipo família E me dar um kit desse Meu Deus do céu Vale pro Natal Pro meu aniversário Que é o dia 2 de janeiro O seu aniversário Dia 2 de janeiro Você acredita? Depois do novo Posso nem mais Se nós temos Ah temos esse kit aqui Da EFOS Que eu falei Que eu amo Aquele dia sair Ela me mandou esfoliante Que eu já vou bem Botar no meu banheiro Viu Cíntia? Ó Ela me mandou Sabonete esfoliante Essa linha É da minha adolescência Porque eu usava Na minha adolescência Tá? Quando eu era rica Porque depois que a gente se casa E tem filhos A gente fica pobre Ai gente Eu usava tanto isso Eu tô abrindo aqui Porque eu já vou botar No meu banheiro Olha esse cheiro Gente Lembra? Minha adolescência Cara Ai que delícia A gente A gente Ela é tão Olha Quando eu falo Que eu quero dar na cara dela Eu tenho as minhas razões Eu tenho os meus motivos Ela me deu um perfume O Revelar Que é o meu perfume Da minha adolescência Na Natura também O Revelar E agora me deu esse kit de açaí Que também é na minha adolescência A Cintia Ela quer fazer eu chorar Acho que ela quer fazer eu chorar Vou abrir também Esse daqui Eu não sei como é que abre Eu tô com medo de estragar Achei Ele é muito gostoso Ele é super gostoso Porque eu usava Esses fechos Eu nunca sei abrir Pera tesoura Tinha uma tesoura aqui Esse eu já sei que é gostoso Porque eu já usava Isso né gente Mas eu vou sentir aqui Ai que delícia Que delícia Que delícia Cintia Nossa eu tô amando Olha eu de novo Passando outro creme Eu já passo pro braço Já passo no corpo todo Ai que gostoso Minha adolescência Obrigada Cintia Obrigada Ela fala que ele tava em promoção No ciclo 17 Então vê a lojinha dela Que as vezes pode estar em promoção Lá também Tá Se tiver ela nos estoques ainda Deve estar em promoção lá Muito delícia Essa linha Ela é muito famosa Essa linha é muito famosa Na Natura Então eu acho que vocês devem Conhecer ela também De açaí Ai temos aqui Mais sabonete Ele mandou um kit Com 5 sabonetes Sabonetes sortidos Pra granças exclusivas Do ciclo 16 Tá Então quando ele é exclusivo Ele não vem mais Nas outras revistas Mas Na lojinha assim Tipo pode ser que tenha Então vamos lá Vou abrir aqui Porque eu senti o cheirinho De todo mundo São 5 sabonetes Vamos lá Tem esse daqui O salmão Ou é o rosa Deixa eu ver Acho que é o mesmo né Ó Tem dois desse Que é igual Muito cheiroso Então vamos sozinha Ó Aí tem um laranja Ó Deve ser de laranja Ai que delícia Esse Cheirinho de verão Hum Amo o sabonete Aí tem um verdinho Ah tem dois verdinhos Deve ser de limão Não é não Ó Vem dois verdes Ai que gostoso Ai Será que é aquele Que você me deu Do creme Não é não Cíntia Aquela amostrinha Que você me deu Deixa eu ver Se tem um cheiro Desse aqui Tá aqui Flor de ameixa Que deve ser Os dois rosinhas Aí depois tem O tangerina E cardamomo É isso O cardamomo Que é esse ó Sabia que tinha cheiro De alguma coisa De laranja De mexerica E o último É hortelã E gengibre Esse daqui Não é de limão não Gente É hortelã E gengibre Esse daqui O último Nossa É muito gostoso Cíntia Ah eu amo Amo o sabonete Tudo que é de corpo Corporal Óleo Aquele óleo da seve Que ela me mandou Tá quase na metade já Porque aquele óleo É um vício Uma vez que você usa Aquele óleo Você não quer parar De usar ele nunca mais Aquele óleo da seve Minha filha É uma tentação Ai temos aqui também Um perfuminho ó Da Oxi Tô com o lado errado Essencial ó Exclusivo Floral Ela falou que queria muito Ser uma opinião sobre esse Peraí Cíntia Ela falou aqui ó Que veio em promoção No ciclo 16 Agora só encontra Na lojinha virtual Enquanto duraram os estoques Tá Então Não precisa nem falar O que você tem que fazer Então Cíntia Queria ser uma opinião desse Ai que bonito Todo mundo Mas não quebrou gente Não quebrou Glória a Deus Olha que lindo Isso Todo nude Todo trabalhado nude Coisa mais linda Eu vou borrifar aqui no ar Tá Eu tô muito cheirosa Tô aqui cheia de coisa Vou borrifar aqui ó Pra sentir o cheiro Ai Uma delícia Cíntia Ai que cheiroso Cíntia eu amei A gente quer saber Minha opinião Ele lembra um perfume Ele tá me lembrando Algum perfume Que eu não sei qual Se você souber Bota aí nos comentários Gente uma delícia Essencial Exclusivo Floral Ele chama Nossa que delícia Agora sim tá sentindo o cheiro Sabe quando passa o álcool Fica só o cheiro Nossa Cíntia eu amei Hummm Gente porque Olha eu amo essas coisas Eu falo que você que a menina Tinha feliz Me dê essas coisas Me dê o mais simples que estiver Mas é cheiroso Eu vou ficar muito feliz Amei Cíntia Se você queria Sabe a minha opinião Cíntia amiga Eu amei esse perfume Uma delícia real total Muito gostoso mesmo Então tirou os meus ambientes E por último E não menos importante Ela me mandou o refil Do Kayak Ó Kayak feminino Ela me mandou o refilzinho também Ai que delícia esse perfume Antes gente Que isso cara Ó ela mandou o refil Porque eu tenho um borrifadorzinho né Quando ela me mandou o meu primeiro humor Guardei E ela mandou só o refil do Kayak Pra eu colocar lá no vidrinho Do primeiro humor Vamos cheirar o cheirinho Vamos cheirar o cheirinho Ai esse eu conheço Esse eu conheço Vou colocar aqui no outro braço Porque esse braço aqui tá cheio de coisa já Vou colocar aqui ó Assim Ah esse daqui eu conheço Esse daqui eu acho que eu conheço O masculino o mundo conhece né O feminino eu acho que eu conheço Conheço Ai que delícia amiga Ai que delícia Nossa gente Muito gostoso Esses perfumes da Natura né Eu acho que eles são diferentes Sabe Tudo bem assim Tem outras marcas que eu amo também Que vocês sabem quais são E que elas também Tem perfumes muito tirosos Muito maravilhosos Com durabilidade muito boa Mas Agora eu conheço Indo conhecer melhor a Natura né Depois que a Cintia me enviou As coisinhas da Natura Eu tô conhecendo melhor E mais a fundo Eu percebo que eles são diferentes Né É uma fragrância diferente De tudo que a gente já usou Então assim Nenhum perfume é igual ao outro Nenhuma fragrância é igual a outra É muito diferente E muito bom Muito gostoso amiga Muito gostoso Eu amei esse Vou colocar no meu frasquinho Tá Vou colocar lá Que você me mandou O respiro pra eu colocar lá Então vou colocar lá Ai minha vida Ai seu oi o vídeo Cara Tô muito tirosa Tô saindo daqui Eu vou tomar banho agora Acabei de tirar de um evento De preto Eu vou tomar banho Nossa Esse kayak é bom mesmo A hora que eu tô sentindo Ai tinha uma amiga minha Que usava isso A Saiman A Saiman usava esse perfume Ai pena que eu não tenho mais contato com a Saiman Eu amo a Saiman Se um dia você ver esse vídeo Amiga Eu amo você ainda Eu nunca te esqueci Porque ela usava esse perfume Gente Muito Saiman Obrigada por assistir esse vídeo Meu beijinho velho desse mundo Se você gostou Você deixa um like bem bonito Bem cheiroso Igual esse perfume Se inscreve aqui Se inscreve no canal Neném Se inscreve Porque a gente tem muitas coisinhas por aqui Tem a playlist da Natura Aqui embaixo também Então depois desse vídeo Com certeza tem outros vídeos da Natura Então segue assistindo aí os vídeos Bom que eu vou ficar muito feliz Não esquece também De ficar a gente nas redes sociais Eu e a Cinti lá no Instagram Segue a gente Vamos conversar um pouquinho E segue o trabalho da Cinti Porque ela é muito maravilhosa Tem muita coisa boa no Instagram dela Um beijinho no seu coração E a gente se vê amanhã Amanhã saaremos aqui Das maravilhosas Bom Te espero Um beijo Até lá